Olá, me chamo Carolina Vitória e estou fazendo um acompanhamento vocacional com as Irmãs Ministra dos Infernos, um ambiente no qual me ajuda a descobrir e a discernir essa minha vocação, que é um chamado de Deus conosco. Estou aqui faz um mês e treze dias e já consigo ter mais clareza desse meu desejo de seguir a vida religiosa. E como Jesus mesmo fala, não tenhas medo, eu estou contigo. Então que possamos assim também não ter medo e deixar esse desejo falar mais alto em nossa vida. Que possamos estar alerta a esse chamado e escutar o nosso coração, porque é através dele que Deus nos faz esse próprio chamado.